A CIDADE NO BRASIL O que é o CIDADE NO BRASIL 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 Deitar-me às 7 da manhã, claramente. Um dá-me um ar mais... mais digno. O outro mais jabardo. Não sei, gosto dos dois. Gosto dos dois. Não consigo optar por nenhum. Funk brasileiro. Gosto mais. E os miúdos também. É bom nós estarmos do lado delas. Vodka. Até porque eu sou intolerante a leite. E mesmo que não fosse, seria vodka, não é mesmo? Ah, voltamos ao mesmo, não é? Mas, para o varal, porque faço há mais anos. Couchsurf, claramente, até porque eu não sei, nunca me coloquei de pé numa prancha, nem nunca fiz surf. Surf é um modo de vida, é um estilo de vida e não tenho vida. Airbnb normal. Essa pergunta, dá a que pensar. Não sei, também gosto muito de Eurovisão, mas nós a live. Instagram, ah, menos haters. Uber. José Casmoate. Quantos anos é que eu tenho relação com uns e com outros? Estou a escolher a Samuel Lúria por causa disso. Batman. Acho que tem uma história melhor, uma história de vida. Me emociono muito com a história de Batman. A história dos pais. Eu não vejo filmes de terror, porque os filmes de terror têm essa coisa que é, aterrorizam-me. Não estou aqui a lembrar de nenhuma comédia remética que eu tenha visto nos últimos anos, mas enfim. A moto é a minha cena, é como se fosse, é como se eu tivesse três braços, um deles era a moto. Uma pergunta muito delicada. São as duas cidades. Gosto muito das duas cidades. Decaro-me por aquela lentejana, porque eu acho que sou intolerante também a tapioca. Tapioca não é uma cena fixe para mim.